Salvador FM Tá tudo lindo, gostoso e maravilhoso, gente Conforme prometido, hein? Me dê um tempo rápido que eu vou ali e volto já Trago com muita expectativa de todos nós Pra que esse momento chegasse, né? Afinal de contas, tava programado antes da pandemia Antes da pandemia não, calma, Jota Tava programado antes daquela onda de restrições Medidas restritivas e tal e tal Mas agora a gente volta e vamos fazer a nossa parte Vocês continuem mandando lá no nosso WhatsApp 999-05-9230, né? Dizendo que quer ganhar o combo da Casa Barra Pra levar o kit feijão, a feijoada com a cerveja Tem o kit também do Vinho Delgrano Pra você levar de boa hoje Ainda aqui no nosso programa Samba Salvador E você não esquece também de participar da promoção do pandeiro O pandeiro personalizado Aqui, ó, contemporânea, marca da contemporânea Salvador FM Com o Samba Salvador Então é pra você não ficar de fora Essa promoção do pandeiro Você tem que entrar no nosso site www.salvadorfm.com.br E se inscreva na promoção Pra se dar bem Beleza, bacana, legal Vou ali e volto agora Segura aí Salvador Noventa e dois vírgula três O Baianão Móveis E a Salvador vão chegar grandes Pra deixar sua casa no grau É mesmo, véi? Rapaz, me conte mais aí, vai A rádio que toca Salvador e o Baianão Descolaram pra você uma cozinha completa Pra sua casa Pô, valendo demais Eu vou até repetir aqui Cozinha completa Novinha Batendo um teno pra sua casa Pra participar é fácil Corre lá no nosso site www.radiosalvadorfm.com.br Procure a aba de promoções e concursos E responda a pergunta Porque a sua cozinha merece um grau Pronto, agora é só você Pra levar pra casa esse presentão Do Baianão e da rádio Que toca Salvador Ah, estourou Salvador Quando a gente tem saúde Tudo fica mais próximo Afinal, viver uma vida saudável é isso Deixar mais perto quem a gente ama E manter só o que faz bem Com um modelo de atendimento verticalizado O AP Vida alia medicina e inovação Pra deixar você perto de tudo Que é importante na sua vida Porque saúde aproxima Ligue 71-3339-4975 E contrate o plano de saúde e odontologia Perfeito pra você AP Vida Saúde pra valer Tá no carro? Tá em casa? Tá na internet? Tá sintonizado? Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Eu tô na Salvador Tô na Salvador Tô na Salvador Tô na Salvador Todo dia Opa! Aqui a minha Sua, nossa ZYC 323-92-3 Essa rádio que tem a sua cara Tem o seu jeito Anda igual a você Joga capoeira e dá S dobrado Cuidado, concorrência A rádio que toca E você tá onde? Toca com a gente também Toca comigo, vem Jota Azul É Jota, é Jota, é Jota É Jota Azul Jota Azul Salvador FM 9.2.3 A rádio do seu coração Logo após a madrugada Logo após a madrugada O galo canta é de manhã O galo canta é de manhã Estou curtindo a Salvador FM A rádio que todo mundo é fã É muito bacana você fã da Salvador Muito obrigado por esse carinho maravilhoso Carinho e bop e moral que você dá pra gente E a partir de agora Conforme prometido Estamos juntos e misturados Pra gente curtir o que há de melhor no samba da Bahia E aí eu vejo Eu vejo Um futuro brilhante pra essa galera Pra esse cara Que tem samba na veia Não é à toa que ele é filho de irmã Gabeira Eu quero ter o prazer de apresentar É do Ardinho Dá um bom dia aí pra galera de casa Que dê essa moral pra gente Pro nosso samba Que tá ligadinha sempre no seu programa E na Nova Salvador É prazer, é narrável É prazer da gente, né velho É prazer todo nosso A partir de agora A gente vai curtir muita música Muito samba Vai conversar também um pouquinho Pra saber da sua história Mas o que o povo quer é samba E samba é o que você sabe fazer, Eduardinho Largue o doce pivete Vamos que vamos, alô gente Tira a cadeira da sala Chama a titia, chama a vovó Chama a criança Chama todo mundo que vai rolar o pagode Vamos embora, alô Gilmar Vambora, 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 vambora Vambora, vambora Tira a cadeira, hein Vambora E palma da mão Palma da mão Palma da mão É na palma da mão Palma da mão Palma da mão Palma da mão Eu falei que é na palma da mão Palma da mão Palma da mão É na palma da mão 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 Oh, às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode estar luta, não pode correr E quem vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar A vida precisa aprender, se pode o bem de plantar Deus que aponta a estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça, mete o pé e vá na fé Manda essa tristeza embora Pode acreditar que um novo dia vai ganhar Tua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça, mete o pé e vá na fé Pega essa cabeça, mete o pé e vá na fé Manda essa tristeza embora, papai Pode acreditar que um novo dia vai ganhar Tua hora vai chegar Palma da mão, palma da mão, palma da mão É na palma da mão Palma da mão, palma da mão, palma da mão Palma que é palma da mão, é na palma, é na palma Alô, conça, alô, mácia, vambora Pega essa cabeça, mete o pé e vá na fé Pega essa cabeça, você vai perder Pega essa cabeça, eu consome o pé Meu pessoal tem uma pau e deixo pro palma Windhão do pé e vá na mão, é no pão Senhor, como é que pode? Essa mina no pagode chega pra ballar Pouco queimado de plébos, há tomara que caiam no 촬영 Lá na manila, só que sambar Não vale assim que eu possa me apaixonar Não vai dar assim que eu possa até me apaixonar Não vai dar assim que eu possa até me apaixonar Gosto que me engosta, gosto que me engosta no rabo de saia Quero carinho, quero gafoné, esse teu decote mentira eu sou seu Deixa bem se você quiser Tem alguém me leja, não é um caso sério, esconde o mistério que eu vou desvendar Você é pintãozinho, faz logo, chaminho pra mim mal Não vai dar assim que eu possa até me apaixonar Não vai dar assim que eu possa até me apaixonar Fingindo e inocente, toda saliente Vermelhando e diferente, chega a estremecer Machuca, doadinho, eu não vou pedir na régua, não vou pra queitar Você vai ter no topo duro, só penso no teu surdo Tempo de um pago escuro querendo me amar Não, vai dar assim que eu possa ter me apaixonar Não vai dar assim que eu possa ter me apaixonar Não vai dar assim que eu possa ter me apaixonar Não, vai dar assim que eu possa ter me apaixonar Não, vai dar assim que eu possa ter me apaixonar Oi, o pagode não pode parar O moinho da Bahia queimou Quem vou deixar queimar O moinho da Bahia queimou Quem vou deixar queimar O moinho da Bahia queimou Quem vou deixar queimar O moinho da Bahia queimou Quem vou deixar queimar É no Katiguelê, 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 Katiguelá Eu falei que o moinho da Bahia queimou 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 É no Catequilê, Catequilê, Catequilá Catequilê, 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 Catequilá É no Catequilê, Catequilê, Catequilê é no Catequilá Catequilê, 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 Catequilê Isso é só pra gente dar início ao nosso pagode Quando Gilmar troca a corda dele A gente não para não, meu Caldo Você em casa aí, bate palmas, gente Bate palmas que o Eduardo já chegou Já está ao vivo aqui na sua Salvador No Samba Salvador FM Tem esses acontecimentos, né? Essas ocorrências Arrebentou a corda, troca É, então pronto, vamos trocar a corda Fica tudo lindo Mas a gente não para não Não para não Não para não Vamos lá, Cláudio Porque o samba não pode parar Larga o doce então E quando ele vai trocando a corda dele A gente vai cantando aqui, viu? Já comecei gostoso Ô feijão, hein? Daqui a pouco eu vou sair pra pegar o feijão Na casa da rapaziada Fala do mestre Alinho do Cruz Cara com a gente é fã Vambora Eu te amei Com toda a força do amor Salvador Fui muito além do meu querer Me dediquei a minha vida Eu busquei A felicidade pra nós dois Mas ficou tudo pra depois Chegou ao final de saída Te amei Eu te amei Com toda a força do amor Fui muito além do meu querer Me dediquei a minha vida Eu busquei A felicidade pra nós dois Mas ficou tudo pra depois Chegou ao final de saída Com você Com você eu vivi O mais lindo sonho de amor Hoje eu vivo a chorar Meu universo desabou E quem me vê assim Perdido sem saber de mim Não sabe o quanto eu te amei Do sonho não quis acordar Eu tenho que pisar no chão Ressuscitar minha emoção Tentar de novo ser feliz Me entregar Como o pé de coração Galera de casa Canta comigo, vai Eu te amei Com toda a força do amor Fui muito além do meu querer Me dediquei a Diga lá que eu busquei Mas ficou Gilmazinho Chegou ao final de saída Faz tempo que a gente não é Aquele mesmo par Faz tempo que o tempo não passa Só você estar Aqui Até parece que adormeceu O que era a noite já amanheceu Cadê aquele nosso amor Daquela noite de verão Lá fora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar É Até parece que o amor não deu Que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desabar A desabou me iludiu É Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desabar A desabou Qual é o bagode assim que eu gosto? Puxa um pouquinho A gente vai falar de bagode hoje, hein Só de bagode Vambora Chega mais Senta aqui Vem juntinho de mim Vamos conversar Se não quer me perder O meu modo de ser Tem que aceitar Chega mais, vem Chega mais, senta aqui Vem beber Beijinho de mim Vamos conversar Se não quer me perder O meu modo de ser Tem que aceitar Olha só Eu gosto de um bar De beber e cair o samba cantar Se o bar vão amar eu sou mais de ficar Até clarear não esquente comigo Não vem me zoar Pede pra chegar mais, zero no ar Eu não vou gostar Vou me vingar eu te mando vazar Quando o sol pintar é que eu volto pro abrigo Se liga Eu gosto de um bar De beber e cair o samba cantar Se o bar vão amar eu sou mais de ficar Até clarear não esquente comigo Se o meu jogo quiser Só pegar no meu pé Pra fazer cafuné Te deixo mulher pro meu porção do zé Eu prometo com fé Viver sempre contigo Chega mais, chega mais Senta aqui Vem juntinho de mim Vamos conversar Mudou o pagode, mudou o pagode Hoje eu quero perturbar o juízo de Jota Azul Tive sim Outro grande amor antes do teu Tive sim Ela sonhava Eram os meus sonhos e assim Víamos vivendo em paz Nosso lar Em nosso lar sempre houve alegria Eu vivia tão contente Como um contente ao teu lado estou Tive sim Mas comparar com teu amor seria o fim E vou calar Pois não pretendo amor te magoar Ai, 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 ai Não pretendo amor te magoar Ai, 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 ai Eu não pretendo amor te magoar Ai, 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 ai Eu não pretendo amor te magoar Samba Salvador Samba Salvador Samba Salvador Cláudio Vai Eu quero ver você mandar A razão pra mim não é Qualquer notícia acabar no coração Eu quero ver você mandar A razão pra mim não é Qualquer notícia acabar no coração Eu quero ver você mandar A razão pra mim não é Qualquer notícia acabar no coração Eu quero ver você mandar A razão pra mim não é Qualquer notícia acabar no coração Se toda hora é hora de me dar decisão Eu falo agora Vai, ai, ai Eu não pretendo amor te magoar Eu não pretendo amor te magoar Eu não pretendo amor te magoar Vai, ai, ai, ai Galera de casa, vambora! Eu quero é viver em paz, por favor, me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz, por favor, me beija a boca Que louca, que louca Vamos assim, o pagode não pode parar, o pagode aqui rola solta assim Momento de paixão Uma ternura que jamais senti Será em vão Há o melhor caminho a seguir Amar, amei Abidiquei da minha vida só Me seduzi Teu olhar me invadiu sem dó E quanto a mim Será você a cura pra essa dor Está assim Um coração que sofre Baixou, baixou, quero ouvir assim Tão linda e tão mulher A cura pros meus as Que eu deixe no traçom E não me deixe em paz Sou eu, sua doença Você é a minha cura Razão do meu viver De quem tanto procura Amor, eterno amor Eu quero ouvir sua voz O quadro a sussurrar E cavo agora só É esse devaneio que eu sempre quis É esse É esse devaneio que eu sempre quis Faz assim, faz assim, faz assim, faz assim O samba não para Isso aqui é terra de samba, é casa de samba, é nova Salvador É J.A.Z.O. meu cumpadre Oh, quanta mentira suportei Nesse teu cinismo de doçura Pode parar Com essa ideia de representação Os bastidores Se fecharam pra desilusão Pode parar A galera da feira de São Ju Aqui em geral, hein Se fecharam pra desilusão É mentira É mentira Alô, bloco vem de samba Alô, nordeste de Amaralina Bota mel em minha boca Bloco sem miséria Amor e paixão Será Alô, alerta geral Vou jogar flores no mar Um raio de luz O sol voltar a brilhar Esse apagou e deixou noite me olhar Meu olhar Troca a carreta lá no alto do cabrinho Desbarreado Oh, quanta, quanta ilusão alimenter Tua ameguice é descarada Desempenha bem o teu papel Mesmo Pague mal, tá pagada Segura assim, ó Vai Segue o seu sonho Segue o seu sonho Seu destino será o luar Vai E não perca o segundo Já que o nosso mundo Não se pode juntar Galera do alto das bombas Galera do alto das bombas Galera de Itapuã, Cajazeira Vambora Vambora E mais, mais, mais Pra quê? Vem Se coordenar É você traz, você traz Você traz a promessa no olhar E tem sempre um dom de enganar E vem sempre com a chuva pra molhar Molhar o quê? Molhar o quê? Que bonitos demais O amor que eu dei tudo pra ter Molhar o quê? Olhar o quê? Agora mais pagode Faz um maior, faz um maior Bem baixinho Esse aqui Do Mestre Almig Neto Fez muito sucesso Na voz dos grupos que eu mais gosto Na Bahia Grupo Trivial Alô rapaziada Alô pop Alô bira Alô Alex Alô joel Assim ó Lutei para encontrar O que eu possa curar Para cicatrizar Essa chaga em meu peito de vez Lembro bem muitos anos se fez E não deu pra esquecer Por quê? Com sinceridade menina Que ainda amo você Mesmo sendo pra mim tão vulgar Não fiz o sorrinho que lhe fiz Pouco a pouco me fez feliz Nem sequer teve dó Fiz promessa pro tempo passar De esquecer foi tão dura a lição Consegui me livrar Dessa mágoa paixão, paixão E assim Se um dia encontrar com você Quero ter o prazer de dizer Que sou Alô Rogério Bambé Bom enquanto durou Já pertenço ao passado Apesar dos momentos Felizes da vida que eu tive Ao seu lado E assim Alô meu mestre Jorge Almeida Nosso ritmo Vira um negro de fé Toda rapaziada aí Que sou recuperado Homem quanto durou Já pertenço ao passado Apesar dos momentos Felizes da vida Que eu tive ao seu lado Apesar Apesar dos momentos Felizes da vida Que eu tive ao seu lado Apesar Apesar dos momentos Felizes da vida Que eu tive ao seu lado Laia, 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 laia Ô moleque Laia, laia, laia Alô Ratinho Laia, laia, laia Laia, laia, laia Aquela boca, aquela boca sem dente que eu beijava Já está de dentadura, aquela roupa velha que você usava Hoje é para o lição, mas eu mandei, vem! Mandei, revolvaram vagabundo, comprei toda a guerra E você, me faz a coisa gostosa E você, me faz a coisa gostosa Mas o que mais me revolta é que não reconhece o que eu fiz por você Obra da vandalidade, eu sei desprezar, eu sei saber por que você Você me amou de mim, só fez me aborrecer Sinceramente, eu hei de te ver E você zombou de mim, só fez me aborrecer Sinceramente, eu hei de te ver Laiá, 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 laiá Laiá, lomba ringuete Laiá, 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 laiá Sinceramente eu hei de te ver Só pra contrariar Só pra contrariar Só pra contrariar Só pra contrariar É um púlpurri, olha só Jovelina Pérola Negra chegava no pagode E o swing da Negona era assim, ó É, 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 é Vambora, vambora É, 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 é Diga Negona, maior partideira do Brasil Jovelina, ali do Cruz, botou letra no pagode E o pagode ficou assim Deixa comigo, deixa comigo Segura o pagode, não deixo cair Sem vacilar Sem me subir Só sem mostrar O que aprendi Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pagode, não deixo cair Sem vacilar Sem me subir Só sem mostrar O que aprendi Eu sou o partidero da pele morena Que venho que, chego pra improvisar Já vi malandro que nunca vacila Entrando na fila, querendo versar Mandei um aviso que o meu improviso É sério, o exciso não é de brincar Cortado no ar, se eu bando com os passos Do dia pra fazer o bicho pegar Sem vacilar Sem me seguir Só se mostrar O que aprendi Deixa comigo, deixa comigo Segura o pagó e falei pra você Sem vacilar Sem me seguir Só se mostrar O que aprendi Vai no sozinho, vai no sozinho É pagode, não pode parar Pode parar não Eu tenho um santo Padroeiro poderoso que é meu pai O pão de ronda Eu tenho Tem outro santo Que me apara na descida que é meu pai Xangô Quem me ajuda no meu Caminhar nessa vida pra ir na corrida Do ouro é osso É osso Não é vida pra um ser humano viver Pode ter Nas mandigas que a gente não vê Mil coisas que a gente não prende Valei-me meu pai A tuto Baluaí Valei-me Valei-me meu pai A tuto Baluaí Valei-me Fui Samba Salvador Nossa senhora Bate palma Muitas palmas Muitas palmas Muitas palmas que merece Merece Que beleza Eduardinho Agora sim rapaz Gostei Porque afinal de contas a galera quer samba O samba não pode parar E você mandou bem A ideia é essa Vou ficar aqui porque a gente tá de frente Parece que tá de costa Mas não tá não Tá de frente papai Tamo ligadinho Juntinho Rapaz 20 anos de carreira 29 né 29 É 29 29 20 praticamente foi dentro do Fora da Mídia É 19 e 20 isso mesmo É inevitável a gente estar com o Eduardinho e não falar do Fora da Mídia Essa história interessante na sua vida né Isso eu queria que você falasse um pouco Do que rolou Do que tá rolando Do que te fez cair pra essa linha A gente tá com esse trabalho novo Foram 19 anos de Fora da Mídia Como você acabou de falar aí Uma escola né Um filho que a gente criou A gente botou na rua É um filho nosso né Filho nosso Que é um projeto Que ainda é nosso Eu tô com meu trabalho cá Mas o projeto tá nosso Continua lá na parceria Lógico O projeto lá é nosso É bom um abraço pra toda a galera do Fora da Mídia Não pode esquecer não Tá certo Afinal de contas a gente Construiu um trabalho E não pode deixar assim pra trás Com certeza Mas a gente tá aí fazendo esse trabalho novo Graças a Deus Com a G9 Produções Essa rapaziada que já me acompanha aqui Meus parceiros Meus amigos aqui Meu pai Dudinho Barriguete William William tá bonito Eu queria aproveitar Eu queria aproveitar Gilmar, Cláudio Isso Só terminar aqui Mas não salve pra galera que tá em casa Diego, Ed Também E Tiago Batera Toda a rapaziada Ele é o teclado Vamos lá Jota Vamos lá Vamos aqui É valorizar É importante valorizar essa galera Que tá fazendo o som No violão Cláudio Cláudio tá no violão No cavaquinho Gilmar Torcedor do Bahia Não dispensa a camisa William Ratinho É na percursa Lá atrás Fazendo aqueles tapas no pandeiro Que eu tô ligado Dudinha Dudinha danado É E o homem do O velho Barriga Mais conhecido como Barriguete Barriguete É o maior barbeiro do mundo Marquinhos também Obrigado pela presença Marquinhos Tali Careca Um abraço Daldinho Dalmo Dalmo Parceiro Dalmo Rogério Cabeça Cebola Peppa Pig E a galera que fica em casa Curtindo a gente aí de boa né Will Caranguejo O que te levou pro samba Como você se envolveu nessa vida aí Jota Cara Eu sou do samba Por influência do meu pai Meu pai Luizinho Mangabeira Você falou nele Mandou até um beijo Um abraço Mangabeira Um beijo pra ele aí E eu comecei no samba Na verdade Não profissionalmente Mas No samba com seis anos Que meu primeiro instrumento Os primeiros Foram um pandeiro E uma cuica né Meu pai já Já era malandro velho de samba E eu Vivia escutando aquilo O dia inteiro E eu já cantava Todos os sambas Que meu pai ouvia Com seis anos Eu lembro faz um sódinho né Cláudio Será que é que eu tô pensando? Ó Eu ouvi isso aqui Foi um dos O primeiro O volume 1 Partido em 5 Mais um pouquinho pra frente Cláudio Quem quiser pode ir Eu vou ficar aqui Din, 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 din Lá vai viola Do samba Não vou me embora Din, din, din Lá vai viola Do samba Não vou me embora Segura a ginga Bate firme A zabumba Esse samba tem mandinga Mas não é macumba Din, 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 din Lá vai viola Do samba Não vou me embora Din, 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 din Lá vai viola Do samba Não vou me embora É Deixar o samba É loucura que não faço E me embora Por você Eu vou bancar palhaço Din, din, din Lá vai viola Do samba Eu não vou me embora Din, din, din Lá vai viola Do samba Por aí vai Partido de 5 Foi minha escola Zeca Muita coisa Jovelina Cezinha Pagodeira Fundo de Quintal Rapaz, tudo isso aí Iniceto do Império É samba É samba De partido alto Pra sapatear Samba De partido alto Pra sapatear Mandaram buscar O tal do cavaquinho Botaram na mão Do Gilmazinho Samba De partido alto Pra sapatear Então foi tudo isso aí Que a gente foi ouvindo Clementina de Jesus Originais do samba E várias outras coisas E aí eu fui Nessa pegada Meu pai começou a me levar Pros sambas Eu já bem novinho Chegava nas rodas Galera da antiga do samba Que eu tenho muito respeito Toda rapaziada E aí eu chegava E a galera dizia Que esse moleque Esse menino aí Filho de Mangabeira Tá cantando o pagode todo E aí eu fui Ficando fominha E aí entrei num grupo Lá da minha área Do Alto das Pombas Grupo Jeito Moreno Alto das Pombas É o Habitat Eu sou de lá Eu tenho 40 anos que eu moro lá Porque eu nasci E me criei lá Aí Junto com a rapaziada Lá da rua Os mais velhos Eu era o mais novo Sempre Nas minhas gigs Eu fui o mais novo Mas sempre com o espírito De liderança De ver a coisa acontecer De fazer com vontade De querer ver o resultado positivo E aí Eu me juntei com essa rapaziada Com os caras que eu gosto Bastante Sou fã Respeito eles Que eles são importantes Na minha trajetória Estão em Cabelinho Casado Eto Negão Mirinho Hélio Tico Essa rapaziada aí Que quando eu falo Eu lembro dos caras Eu me emociono Porque É Importância na sua vida Muito legal isso Eles não deram segmento Essa parada de samba E eu fui o cara Que eu fui predestinado A fazer isso E eu segui Então tudo Tudo que eu vou conquistando Aos poucos Eu faço questão De falar desses caras aí E dedicar a eles Entendo essa emoção Isso é muito legal Isso mostra sentimento Gente Quem tem sensibilidade No coração Entende isso muito bem Vamos voar pro samba Porque o samba É o que nos alegra É o que nos faz A gente sentir feliz Eu sei que essa emoção Também é de felicidade É de felicidade Deixa eu só registrar aqui Que tem a Geli Que tá nos Estados Unidos Ouvindo a gente Ouvindo e vendo Ela disse que quer vocês No aniversário dela Dia 22 de novembro Você vai levar os caras pra ir É Geli Tomara né Aí Geli Valeu hein Tô aí Luiz Leveagem Tá em Caxambu Minas Gerais Pedindo pra galera dar like Bárbara Rosemar Mônica Cristina Consa Max Ed do Banjo Rapaz é tanta gente bacana Que tá por aqui Mas vamos fazer o seguinte Meu querido Meu parceiro Luciano Lá na Tijuca Rio de Janeiro Também colado com a gente Mandando abraço pra você Velho Luciano Grande parceiro aí Então é isso Vamos fazer Bel Bel Dantas LN Tá todo mundo por aqui Na Lisboa Vamos pro samba Claudio Malena Seria bom eu acompanhar Aqui também porque Dá pra interagir junto com você né Vamos junto Todo mundo tem que sintonizar aí também Além da rádio Bota no Youtube aí E compartilhar viu gente Vamos compartilhar aí Rádio Salvador no Youtube né Isso aí Bárbara Com certeza Pronto vamos embora Bota todo mundo aí Todo mundo da banda botando aí Rapidinho E vamos pro samba O samba não para O samba não pode parar Eduardinho tá aqui Ao vivo Vou tocar uma música aí A minha música de trabalho Música de Andrezão André Meu parceiro André Essa música foi lançada aqui Na rádio Salvador Jota Azul lançou Falamos da galera que gravou Falamos de todo mundo Vamos tocar ela A felicidade é o seu lugar A felicidade é o seu lugar Vamos fazer no ritmo acústico Que é como a gente tá aqui Mas a intenção é levar a mensagem A felicidade é o seu lugar Essa música tem a participação De Dudu Nobre e Renato da Rocinha Isso No videoclipe e também claro na voz né Tá no meu canal do Youtube Eduardinho FM E tá também no canal da G9 Produções Simbora Vamos lá Samba Salvador Vambora É a fé Que move O Senhor é meu pastor E nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Cria-me imensamente A águas tranquilas Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor o seu nome Ainda que eu andasse pelo vale Da sombra da morte Não temeremos algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado Me consolam Preparas uma mesa Aperante a mim Na presença dos meus inimigos Unge a minha cabeça Com óleo O meu caro se transborda Certamente que a bondade E a misericórdia divina Me seguirão todos os dias Da minha vida Eu habitarei na casa do Senhor Por longos dias Te livra de todo o mal De qualquer maneira Expulsa o seu baixo astral Pegar sua cabeça Alcança Alcança A felicidade é o seu lugar Tá logo ali Tá logo ali Valeu a pena A luta foi dura A luta foi dura A luta foi dura A luta foi dura Te livra de todo o mal De qualquer maneira Expulsa o seu baixo astral Pegar sua cabeça Caminha e vai em busca Na fé que vai melhorar Não há vitória sem luta Você tem a galera de Fortaleza Aí ó Um dia a má sorte Ela vai mudar Muda Com Deus Um caminho Você vai Tá logo ali Tá logo ali Valeu a pena A luta foi dura Meu compadre A luta foi dura A felicidade é o seu lugar Lugar, lugar, lugar Tá logo ali Tá logo ali Valeu a pena Esperar A luta foi dura Pra alcançar Vamos botar baixinho Galera de casa cantando Tá logo ali Quero ouvir vocês Vambora Tá logo ali Diz A luta foi dura Acredite nos seus sonhos Bote Deus sempre na frente De todo o seu projeto E acredite É só acreditar É só confiar Lugar, lugar, lugar Oh Tá logo ali Vem Valeu a pena A luta foi dura Tô indo embora A felicidade é o seu lugar É a fé É a fé Tá querido Humildemente Não pode parar não Pai Sozão, Claudio Tchek, 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 tchek Chora 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 Eu te falei que a vida é um jardim Toda flor precisa de emoção Te falei que o amor que havia em mim Era bem forte mas caiu no chão Eu te falei que tava assim, assim Ficou sem graça, ficou tão ruim Você fez tantas que me enlouqueceu Agora viu que me perdeu Chora Chora vagabundo Chora mulherada Chora todo mundo Chora porque a dor Dói de verdade Chora toda a dor De uma saudade Chora pede ajuda lá do céu Chora jura que não mereceu E amargou o féu e a solidão que não valeu Diz então que se arrependeu Não vive sem um beijo meu É tarde demais Agora viu que me perdeu Chora Melhor parte Eu Lamento em te dizer O sonho acabou sozinho Vê se aprende a viver Bem longe do Eduardo Lamento em te dizer O sonho acabou sozinho Vê se aprende a viver Chora Chora vagabundo Faz o som menor Faz o som menor Aí o cara é vagabundo O cara chora É isso aí? Mas ele também valoriza Assim ó Quando você quiser Fidelidade eu dou Eu não quero ter amor De outra mulher Vigindo solidão Pravo meu prazer Foi só te conhecer Pois é Vem Minha vida mudou Graças a Deus Minha vida mudou Parei com a bebida Com a noitada Minha faixera bato O cara é mentira, hein? Minha vida mudou Só sei Que eu te quero do meu lado Para amar e ser amado Minha vida mudou Graças a Deus Minha vida mudou Se liga aí Me achei tão perdido Sofri um bocado Já não faz sentido Lembrar de quê? Lembrar do passado Eu cantei um bom samba Matei a saudade Falava de encantos Falava de encantos De felicidade Revi teu sorriso E vi que você aceitou Fala pra mim Minha vida mudou Graças a Deus Graças a Deus Minha vida mudou Minha vida mudou Mudou, mudou, mudou Minha vida mudou Mudou, 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 mudou Minha vida mudou Vambora, vambora, vambora Sim Está tudo certo Mas se me disser Que é por querer Não tem mais jeito Sereno Satisfeito Tudo acabado Se é capagodinho Eu me pus ao teu lado E mergulhei Fechei contigo Fui teu amigo Corri perigo Não me ocultei É Te lembras um pouco Que eu te dei Naquele instante Foi o bastante Valeu por tudo E agora ao chegar a tua vez Te pôr o outro Fazer o mesmo Jogaste a esmo O que aprendeis Se me disser Se me disser Gostei, Jota Que errou Mas não teve a intenção Vacilão É Que foi tudo culpa da emoção Eu volto a ser como era antes 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 De comigo Ent ops Vovó Está tudo certo Lá 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 Uma pancada isso aí meu velho Lá 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 Bota fogo no par O que aconteceu com aquele ser esperto? Ter aquele brilho no teu olhar Desde que o tempo apaguei a nossa história Porque ainda é tempo pra Eu preciso da galera de casa assim, ó Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Eu não quero esse jogo louco Se você é o bico no suco Você é na guia pra gente conversar Vem, 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 vem Vem, duas vidas numa só estrada Eu não quero esse jogo louco Se você é o bico no suco Você é daqui pra gente conversar Vem, vem, vem Vem, duas vidas numa só estrada Bate na palma da mão Bate na palma da mão Nada pra fazer Nada pra fazer De bobeira em casa Fala rapaziada, menina Nada pra fazer Nada pra fazer De bobeira em casa De bobeira em casa Tala rapaziada Nada pra fazer Vem, vem, curtira a energia Que nos contagia, vê todos cantando Isso aqui me faz lembrar o samba da doca E o cacique de ramo Deixa o sol te levar Sentindo o corpo de medo Nada pra fazer Nada pra fazer Alegria em cada olhar Que dá orgulho e prazer Nada pra fazer Baixou Esse samba que canta o povo chegando Ninguém fica só Com essa pretinha do lado Sensualizando seu borogodó E tem até a batida Pra cantar em dom maior Vou chamar essa galera Pra cantar meu bororo Vem na palma da mão Bororó O meu sonho verdadeiro É gostoso de sonhar Todo mundo no terreiro Vendo até o sol raiar Sobre a luz da poesia É tão doce de cantar E ao som dos santantes Dos balacantãs Eu não quero parar Vou sambando, sorrindo Cantando ao sabor do luar É um samba colente Eu até de repente Pra gente pensar Vamos assim Samba é filosofia Samba é filosofia Bororó 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 Vamos aproveitar esse bororó É porque Tudo que é bom dura pouco né gente Tem minutinhos ainda pra gente curtir Calma, tem um bônus track Pra gente curtir, mas eu queria que você falasse De hoje a noite É importante né Com certeza, divulgar, divulgar Gente é o seguinte A gente vem fazendo um pagode essa semana que teve Essa folga aí A gente tá com todos os protocolos de segurança Nós fizemos sexta-feira na sede do Bloco Alerta Geral Vamos estar lá toda sexta-feira Toda sexta na sede do Alerta A partir das 18h30 Eu conto com a sua presença Ontem a gente esteve lá no Tô na Rua Bá Agradecer a rapaziada também Flores, um abraço parceiro Show de bola, na churrascaria também Pimenta no Dic tivemos Hoje eu vou estar na Casa de Pedra Pimenta no Dic é neto meu parceiro Hoje eu vou estar na Casa de Pedra lá no Garcia 19h, começa o pagode É isso Marquinhos, é 18h30, é 19h Hoje e amanhã Toda segunda-feira eu tô no Galpão Bia No centro da cidade, ladeira Do Salete, nos Barris Comece às 19h Faça a sua reserva Tá certo? E Zazu, tem uma novidade aí na terça-feira? Diga aí Eu vou estar fazendo uma live no meu canal Eduardinho FM no Youtube E no canal da G9 Produções Diretamente de Aracaju A gente vai estar fazendo trabalho lá na terça-feira Tem uma galera aqui vendo você direto de Aracaju Massa, um salve a galera de Aracaju E aí vou transmitir 17h nesses dois canais do Youtube Uma live show, 17h terça-feira Todo mundo ligado, viu? Beleza, Eduardinho, a gente tá indo embora Mas eu queria só também dar um salve aqui pra galera Pessoal lá do Água de Pote Que hoje tem, meu querido Rodrigo Biza Grande Biza Vai estar fazendo um som hoje por lá Tem aqui também, ó Pedaço de Cada Um Também lá no Água de Pote Todos os domingos Hoje tem a galera também, ó Sunset na feira Com a galera do Samba de Negro e Fuzucada Hoje também tem Eterna Dimensão A galera tá começando a se organizar Tá voltando aos poucos E a gente vai abrir a nossa agenda do samba Pra que a gente possa divulgar mais isso aqui Isso aí, a galera tá voltando a trabalhar, vamos claro Ó, deixa eu te falar A gente tá com a outra transmissão Imediatamente, assim que terminar a nossa aqui E em razão disso A nossa despedida vai ser com música mesmo Isso Tá? Então eu quero só te agradecer Por esse carinho que você tem por nós aqui Ter vindo aqui Trazer sua galera, sua gig Pra fazer esse som gostoso Aqui no nosso Samba Salvador A gente que agradece Emoções virão Muita coisa pode acontecer ainda nessa vida Porque estamos aqui pra viver Com certeza A felicidade é o seu lugar Obrigado a todos Obrigado, Nova Salvador Toda a direção aí Bárbara também na produção Você nessa apresentação maravilhosa E o público que acompanha o seu programa Vamos embora E eu tenho que agradecer a minha equipe Bárbara Ela que... Ah, deixa eu sortear logo, Bárbara Se não sobra Vai, vai, vai Vai que eu vou só rapidamente aqui Vai organizar Quem sorteia é ela, viu gente Não sei o que sorteio não É Bárbara Ela tá aqui dizendo Que quem acaba de ganhar O vinho Delgrano É o Antônio Maia De Camaçari Correto? Antônio Maia de Camaçari E quem ganha Aqui O combo Do Casabá É Ana Cláudia Lima Ela é do Garcia Do Garcia Por sinal O Homem Preto Do Garcia O Adson Um abraço parceiro Tá colado com a gente também E ela que acaba de ganhar o feijão E ela é aniversariante Beijo pra você Vida, saúde, paz e pro Luiz Vamos embora Um abraço a todos os grupos de samba de Salvador Sem tirar nenhum Todos Pedra pisar mais de preto Luz, o bando sudanesa Precipício de beleza Reconvex é alegria Irmã de toda utopia Irmã de toda riqueza Isso com certeza Só se vê Só se vê na Bahia Só se vê na Bahia Só se vê na Bahia Rádio Que troca Salvador Traz amor Traz amor Traz amor daquele que sabe amar Traz amor Traz amor Traz amor Traz amor Traz amor Amor daquele que sabe amar Traz amor Traz amor Vem no Fá Vem no Fá Vem no Fá Oh Oh De lado, de lado Desejo de calar um beijo Que eu quero provar Essa coisa de ver ou não ver Me dá um molejo de arrepiar Oh De lado, de lado Salve o Reconcavo, hein? Jorge Portugal, Roberto Mendes Dona Edith do Prato Rock Ferreira E é um Fremdei de sem freio Amor de Raimundo, Sodré, Mariana de Castro São Papão, não sei O som de semeio Sem meio De errar É um meio a meio É pra lá, é pra cá Amor sem rodeio Na guarda do meio Do meio do mar Te é Te é Te é Te é Te é E até hoje onde eu passo as crianças pedem pra eu cantar dessa forma Quem já viu Quando se quer conquistar um passarinho e fazer show Salvador Quem já viu Quando se quer conquistar um passarinho e fazer show Ai Chochou um passarinho Pega Devagar minha filha Chochou um passarinho Chochou um passarinho Chochou Esse é o swing do Eduardinho Chochou um passarinho Chochou um passarinho Chochou um passarinho Devagar minha filha Quero agradecer também a minha galera Nossa equipe maravilhosa trabalhou com a gente por aqui Agradecer a você Júlio Pio Agradecer a você Arthur, Murilo, Barbinha Obrigado Bárbara Obrigado a direção Valeu Caio Valeu Diogo Valeu galera da Salvador Valeu Vem uma transmissão bacana aí do vôlei E aí Tem também aqui ainda o Nanico Já o Nanico Com o Salvador mania de pagode Chega Nanico Eu perdi Ou se você quer me bater Vem Sou eu quem lhe bate Vem Sou eu quem lhe bate Ou não me bate Ou você não me bate Ou você não me bate Corre, corre, pega, pega Corre, corre, pega Mataram Guita Mas aquelas picas Viu lá do interior Olha a menina que tá de vermelho A menina joga no nico Miserável Bate na palma da mão quem quiser badinhar Eu sou de Minas, de Minas, de Minas, de Minas Gerais Eu sou de Minas, de Minas, de Minas, de Minas Gerais O samba é de respeito e não tem hora Essa dupla tá revitando Não se cansa de samba, o samba é de Ô dona, um abraço ao samba de cozinha Pega geral, vambora